Quero fazer-te um convite Ou mesmo que um dia aceitei Um convite de paz e amor De Jesus, o Mestre Rei Pode ser O último apelo Dos muitos que você rejeitou Não deixes para amanhã Jesus por ti sofreu e chorou Não deixes para amanhã Jesus por ti sofreu e chorou Quantas vezes o pastor te falou Com fé e muito amor Da palavra de poder Muitas vezes por ti sofreu e chorou Pode ser Último apelo Dos muitos que você rejeitou Não deixes para amanhã Jesus por ti sofreu e chorou Não deixes para amanhã Jesus por ti sofreu e chorou Aceite este convite Não deixes para amanhã A oportunidade Terás a salvação Vida eterna E felicidade Deus por ti sofreu e chorou Pode ser Não deixes para amanhã Não deixes para amanhã Jesus por ti sofreu e chorou Não deixes para amanhã Jesus por ti sofreu e chorou Senhor, Senhor Senhor, Senhor Porque o homem já não te busca Não se arrepende, nem perdoa o seu irmão Cada instante se prepara aqui na terra Com violência se armando para a guerra Misericórdia, Senhor Misericórdia, Senhor Do homem que não te busca Se esqueceu do teu amor Senhor, Senhor Porque o homem se afasta de ti Sem rumo certo À beira da destruição Não ouve nem sente O toque do Espírito Santo Errante e vai Sem ter a salvação Misericórdia, Senhor Misericórdia, Senhor Do homem que não te busca Se esqueceu do teu amor Alguém inocente Sem pecado algum Deu a sua vida Para nos salvar Dor e agonia Jesus sentiu Nenhum gemido Ele se ouvir Foi por mim Foi por mim Foi por mim Que Jesus Tanto sofreu Pra provar o seu amor Na cruz Na cruz Isto foi por você Isto foi por você Também Foi por mim Foi por mim Foi por mim Que Jesus Tanto sofreu Pra provar o seu amor Na cruz Isto foi por você Também Jesus pediu água Deram-lhe Deram-lhe vinagre Mas Jesus O vinagre Não bebeu As três horas Daquela tarde Pregado na cruz Jesus morreu Foi por mim Foi por mim Foi por mim Foi por mim Que Jesus Tanto sofreu Pra provar o seu amor Na cruz Isto foi por você Também Foi por mim Foi por mim Foi por mim Que Jesus Tanto sofreu Pra provar o seu amor Na cruz Isto foi por você Também Tanto sofreu Sofreu e Tanto sofreu Meu Senhor, eu lamento tanto Tantas dores no mundo aqui Te espero com muita ansiedade Pra morar no lindo porvir Face a face eu quero te ver Contemplar o meu Salvador E pegar suas mãos cravejadas E beijá-las com muito amor Quando chegar este dia Vou rever meus queridos irmãos Que o Senhor tomou para si Pra morar na linda mansão E aqueles que não aceitarem O Evangelho da Salvação Vão ficar neste mundo sofrendo Para sempre sem salvação Muito além, muito além daqui Existe um lindo país Aonde não há franto e nem dor Nem tristeza e nem rancor Lá só existe a paz Lá só existe o amor Breve estarei neste país Cidade linda, celestial De chaspe puros São os seus muros Ruas de ouro E de cristal Ali não sentirem saudade Ali não sentirei saudade Nem lembranças do mundo aqui Gozo, paz e descanso Gozo, paz e descanso Os que vão morar ali Que dia feliz será Quando os salvos ao seu subir Breve estarei neste país Cidade linda, celestial De chaspe puros São os seus muros Ruas de ouro E de cristal Perce a paz Caralha Barco e descanso Busquem Descanso É a paz A paz Existe A paz A paz E a paz A paz Descanso E a paz Uma A paz A paz O Em sua vida A paz O crente para ser cristão Deve adar a santificação Orar e vigiar Pra não cair em tentação No Salmo 133 Nos fala sobre a união É como óleo precioso Sob a barba de arão É como orvalho de irmão Que desce sobre o monte de cião Ali ordena o Senhor Suas bênçãos com muito amor No Salmo 133 Nos fala sobre a união É como óleo precioso Sob a barba de arão Amemos uns aos outros Pois o amor procede de Deus Se prosseguirmos Se prosseguirmos unidos Alcançaremos o reino do céu No Salmo 133 Nos fala sobre a união É como óleo precioso Sob a barba de arão É como óleo precioso Aquele que habita no esconderijo Do Altíssimo Do Altíssimo A sombra Dona e potente Descansar Descansará Direito Senhor Ele é meu Deus E o meu refúgio A minha fortaleza E nele confiarei Porque Ele te livrará Porque Ele te livrará Do laço do passarinheiro E da peste Perniciosa Ele te cobrirá Com as suas penas E debaixo das suas asas Estará seguro A sua verdade É escudo e broquel Não temerás espanto noturno Nem certa que foi de dia Nem peste que ande na escuridão Nem mortandade que assolha o meio-dia Mil cairão ao teu lado E dez mil à tua direita Mas tu não serás atingido Somente com teus olhos olharás E verás a recompensa dos ídolos Porque tu, ó Senhor, és meu refúgio O altismo é a tua habitação Nenhum mal te sucederá Nem praga alguma chegará a tua tenda Porque os teus anjos dará ordem ao teu respeito Para te guardar Em todos teus caminhos Ele te sustentarão Nas tuas mãos Para que não tropeces Com teu pé em pedras Que usará o leão Eu, ó Aspide, calcaraço os pés do filho do leão Meia serpente Meia serpente Mas que tão encarecidamente Meia amor Também eu livrarei Coloei num alto retiro Porque conheceu o meu nome Ele me invocará E eu lhe responderei Estarei com ele na angústia Livrando-ei e glorificarei Galiei abundância certinhas Me mostrarei a minha salvação E mostrarei a minha salvação Para todos sempre amém Para todos sempre amém Para todos sempre amém Mil novecentos e sessenta Uma criança nasceu Dia dezenove de agosto Esta criança sou eu Minha mãe era muito pobre Não podia me criando Recorreu alguém que pudesse Com o amor me adotar E distante dali Uma irmã pedia e orava Que Deus preparasse alguém Pois em dupla ela cantava Que este alguém fosse permanente Para cantar sempre para o Senhor Tudo foi um plano de Deus Esta irmã me adotou Naquele lar cristão Fui morar sem saber porquê É Deus que cuida de mim Tudo sabe e tudo vê Aquela irmã Aquela irmã não sabia Nem podia imaginar Que eu fosse a pessoa indicada Pra com ela eu cantar Com a idade de cinco anos Com alegria eu já cantava Aquela irmã percebeu Que eu era a pessoa enviada A dupla ali começou E nas igrejas juntas cantávamos Deus derramava poder E o povo salvo se alegrava Já gravamos muito sucesso Mas a glória é do Senhor Citarei o nome dos discos Que a nosso Senhor aprovou O delúvio e o carpinteiro Também o banco vazio O viveiro do crente é um mar De um menino de Belém E maravilhas Ganhamos muitas almas Com volta ovelha perdida Também serpente de metal É o dia mais feliz da minha vida Jesus fala comigo Hora de oração Também lindas moradas Agora o último apelo E assim prosseguimos a jornada Tão grande as bênçãos do Senhor O Senhor é misericordioso Muitos irmãos já conhecem Muitos irmãos já conhecem a dupla De Araci Miranda e Sofia Cardoso Por este Brasil afora Cantamos pra infancha alizar Vamos ver muitas almas salvas Quando Jesus voltar Quando Jesus voltar Pai Este mundo ingrato e perverso Quis um dia roubar minha fé Mas com Cristo venci todas as lutas Eu confio em Jesus de Nazaré Pai Não posso caminhar sem Ti Vem segurar minha mão Para que eu possa prosseguir A jornada é longa e cruel O caminho é estreito Seguro com Cristo eu vou Rumo ao país perfeito Pai Não posso caminhar sem Ti Vem segurar minha mão Para que eu possa prosseguir Vem segurar minha mão se faz Nesta noite pode acontecer Do rei dos reis no céu aparecer Será que teu irmão já perdoou? Perante Deus a tua vida consertou Será que tu as vestes branca estão? Será que tua vida está em consagração? Será que preparado já está Para com Cristo no rei do céu e morar? Muitos pensam que o Senhor vai demorar Deixam o inimigo em suas vidas operar Esses tais naquele dia vão lamentar Quando o rei dos reis há que voltar Será que tu as vestes branca estão? Será que tua vida está em consagração? Será que preparado já está Para com Cristo no rei do céu e morar? O fim do mundo Todos pensam que está longe Se Jesus Cristo está pertinho para vir Buscar seu povo que está ali esperando Para morar numa cidade do porvir Vira julgar toda esta humanidade E não quis nada com Jesus aqui Está igual como no tempo de Noé Que ele falava e o povo não quis ouvir Prepare a tua vida Livre o teu coração Levante a tua mão Aceite a Jesus Cristo e terás a salvação Prepare a tua vida Livre o teu coração Levante a tua mão Aceite a Jesus Cristo e terás a salvação Se neste momento Jesus Cristo aparecesse O que seria meu amigo de você? Com sua vida assim desconcertada Jesus morreu em teu lugar pra te valer Tenho certeza que tua alma vive triste E ansiosa por uma libertação É muito fácil É muito fácil vencer tudo isto Entregue a Cristo o teu pobre coração Prepare a tua vida Livre o teu coração Levante a tua mão Levante a tua mão Aceite a Jesus Cristo e terás a salvação Prepare a tua vida Prepare a tua vida Prepare a tua vida Livre o teu coração Levante a tua mão Levante a tua mão Aceite a Jesus Cristo e terás a salvação 无ica a tua família Ve a tua vida Venha a tua vida Venha a tua vida Em rosa You areюда Amor Em rosa Vem Isn't